E aí Miraculous! Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao Desenhos Star! A Comic Con revelou muitos spoilers da terceira temporada de Miraculous Ladybug E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um desses spoilers Então sem mais enrolação, vamos lá! Recentemente aconteceu a CCXP e nela recebemos muitos spoilers incríveis da terceira temporada de Miraculous Ladybug E algum desses spoilers eu já trouxe aqui no canal Se você não assistiu eu vou deixar aí no iCard acima para vocês estarem assistindo Uma das coisas mais incríveis que foram reveladas foram as imagens da Ladybug fundida com o Miraculous do Dragão O do rato e o da raposa Também foi revelado que a Ladybug ganhará novas armas que eu sinceramente já estou amando só de ver essa imagem Vamos começar falando um pouco de como a Ladybug conseguirá obter o poder de fundir os Miraculous No meu ponto de vista, até onde nós sabemos A Ladybug e o Cat Noir só conseguem obter novos poderes com a ajuda do Mestre Fu Quando ele prepara a poção mágica para evoluir os poderes dos Kwamis Então eu acho que o Mestre Fu criará uma nova poção que possa dar o poder a Ladybug e o Cat Noir De fundirem os Miraculous Agora vamos falar um pouco das novas armas da Ladybug que serão espadas Na imagem divulgada na CCXP a Ladybug está fundida com o Miraculous do Dragão E nessa fusão ela se chamará Dragon Bug Esse nome está relacionado a fusão do Miraculous da Joaninha mais o Miraculous do Dragão As novas armas da Dragon Bug que são espadas terão combinações diferentes que são compostas por elementos água, ar e eletricidade Podemos ver que a espada vermelha ela está com seus elementos completos que são ar, água e eletricidade Então na minha opinião essa será a espada mais poderosa Pois ela é a espada que já está com seu nível de poder completo Eu acho que essa espada com a coloração meio cinza ela representará o elemento ar A espada azul representará o elemento água e por fim a última espada amarela representará o elemento eletricidade Cara essa terceira temporada de Miraculous está chegando com tudo Eu estou muito ansioso para assistir os novos episódios Quero lembrar a vocês que tudo que eu falei não é oficial é apenas uma teoria minha Pode acontecer ou não Vocês acham que a minha teoria está correta? Deixe aí nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado